E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comida está tudo bem, graças a Deus, melhor ainda. Sempre quis fazer esse vídeo, coxinha de um quilo, aqui ó, literalmente na mão. O molho derramou, infelizmente, né, entrega de moto, mas não tem nada não, esse aqui é o de menos. Está tudo certo, nada errado. Curte bastante esse vídeo. Curte bastante para a parte 2, tá bom? Essa aí é vocês. Custou, eu não vou pegar na nota, no final do vídeo eu mostro para vocês se eu lembrar. Vou pegar aqui com esses dois dedinhos. Custou R$66,69. Não sei se vocês conseguem ver aí. Está aqui, ó. E eu não vou comer ela bebendo refrigerante, porque vai encher muito, né? E eu preferi optar por água, tá? Mas não é porque acabou o dia de nós, gente. É porque não vou beber refrigerante para não ter que ir. Refrimento enche muito a barriga, né? E o objetivo aqui é tentar comer ela todinha. Eu estou com muita fome, hoje eu comi pouco, foi correria. Só fiz uma refeição hoje e eu estou com fome. Não sei se eu vou dar conta de comer. Se eu não der conta de comer nesse vídeo, eu guardo e como amanhã. O café da manhã. Desculpa pelo meu cabelo todo atrapalhado, mas vai assim mesmo, tá? Um beijo e custo para a parte 2.